E aí Salve rapaziada voltamos aí com o detonado do GTA 4 Vídeo hashtag 40 galera É mano já estamos na 40 já vamos junto aí Fazer mais uma missãozinha rumo ao final do game né galera Tá muito divertido fazer Fazer essa missão Quem assistiu o episódio anterior sabe que eu ganhei a corrida de prima De primeira né E guardei o carro para mim na minha garagem lá beleza galera Então aquele carro lá é nosso Vamos estacionar aqui certinho Pronto Vamos aqui fazer mais uma missãozinha de boas Policiar sem arma nenhuma Vamos lá Vamos lá O cara quer lanchar comigo Vamos lá O cara quer dar um lanche aí quer Que dá uma volta e gostou que eu ganhei a corrida Vamos lá então Rapidão Vamos lá 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 Mico, como você está? É a Michelle. Você quer ficar? Oh, que uma catástrofe! Oh, eu vejo! É uma vez que a Michelle veio falar comigo! Vamos balançar, homens! O que é, Niko, há algo que você não entende de mim, mano. É verdade. Eu sei que tudo parece bem direto. O que você vê é o que você ganha. No, primeiro, parece muito estranho. Mas, dentro de esses braços e biceps de steel, LURS THE BEAST, mano. Eu sou um animal wilde, mano. Eu sou um Torek, mano. Claro. O meu inglês não é tão bom. Você pode mantê-lo simples? Eu sou um animal no fogo. Um louco louco. Um lunático. O que eu disse? Não desligue as forças que você não pode entender. Capiche? Eu vou tentar não. 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 Eu sei que você é um príncipe. Tô lá, né? Eu vou ficar bem, mano. Dine. 69? Eu realmente preciso ir trabalhar minhas mãos. Você me leva para minha casa, amigo? Nikke, por Deus do céu! Caramba! Nikke, você é legal, cara! Eu tenho que ajudar essas pessoas! Cuidem-se, piloto! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu vejo você também, cara! Obrigado, cara! Boa noite! Cinco! Cá, cara! Não, 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 não. Olá, Michelle! Quer ficar com você? Claro, eu gostaria de estar. Me pegar em uma hora? Ok, estou no meu caminho. Caraca, eu tenho que ir lá com a Michelle rapidinho. Está fechado. Vamos lá! Vamos lá! Está lá, chegamos. Eu posso levar ela para beber, velho. Eu não posso levar este carro. Eu amei esse outfit. Eu lembro. É um pouco estranho, mas você sabe onde posso dar alguma? Um... 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 Algumas... o que? Algumas drogas? Não! Eu não sabia que você gostaria de partilhar. Não, não, não. É para meu irmão. Claro, é isso que todos dizem. É. Ele quer um pouco de cobertura para a bancação. Não, não. Não, não. Perguntando se o Nico tem algum envolvimento com drogas. Aí ele, não, não, não. Tá gostando dele, tá ligado, né? Não. Roman é um edifício, mas não com cocaína. Gambling. Sim, desculpe de mencionar, eu não queria te ofender. Você não. Essa é a Andres, amor. Essa barra parece ok? Desculpe. Desculpe. O que aconteceu com todas essas perguntas, Michel? Você é droga? Eu estou muito droga. Eu não gosto dessas perguntas. Eu não quero pensar nela. Eu não quero pensar nela. Eu não quero pensar nela. Por que você não quer falar sobre as coisas normais? Caramba. Eu não quero pensar nela quando eu estou tentando ganhar dinheiro. Eu não quero pensar nela quando eu estou com você. Eu não quero pensar nela quando eu estou com você. shadow Anhyoub O que você tem que pensar nela? Eu não quero tentar adquirir da quinta das perguntas. Você está??? Eu não quero pensar nela? Você não quer pensar nela? Surpreete pra mim. Bater de frente com a polícia É sacanagem Nossa, tá muito esquisito Tão dirigido assim Nossa Nossa Muito esquisito Dá um efeito maneiro Parece que tá em alta velocidade Nossa, quase que eu sou chope na árvore Posso entrar na sua flat? Depois de hoje, claro Mas se isso acabar na internet, eu vou te matar Oh, Nico, eu realmente gosto de você Ah, me diga coisas interessantes Agora vou pra missão agora Galera, vou fechando o vídeo por aqui Nos vemos no próximo capítulo Galera, vou fechando o vídeo por aqui Nos vemos no próximo capítulo Valeu, deixe seu like Deixe seu joinha aí Vamos junto Valeu, galera Fui